Fala aí meus queridos, foi difícil de encontrar... Eu pensei que eu me atropulei... Não mano, não vai bater não, relaxa. Foi difícil de encontrar o Damián e o Damián estava na praça de alimentação se alimentando porque ele é gordo. Amigo, eu estava praticando esportes radicais, jogando o novo jogo do Ubisoft, o Steep, que é o jogo da GoPro Show. Tu não jogou o Farona não? Não joguei o Farona, mas eu vi você jogando, tá bem legal. Então, assim, eu não joguei o Steep ainda, então eu queria que você falasse aqui e desse o feedback de... Esse negócio aqui tá me machucando, nego. Esse negócio aqui, bota de ladinho assim. Fala pra mim do Steep. A Ubisoft, ela viu o nosso canal e falou assim, vou fazer um jogo pro Ratão e pro Damián jogar junto. Eu tava imaginando isso, cara, que eu acho que vai rolar uma zoeira. O jogo é um mundo aberto de esportes radicais, onde você pode subir a montanha e pular de wingsuit, e depois você pega e puxa um snowboard e vai descendo e é muito louco. E eu fiz uma pergunta muito importante pro desenvolvedor, que é muito importante pra gente. Quando você estiver jogando com os seus amigos, vai ter colisão de corpinho entre amigos? Bater um amiguinho assim, wingsuit, wingsuit. Vai dar merda. Esquilh invadou, esquilh invadou. Aí chega aí, bater, vai quebrar. Você chegou a perguntar pra ele se dá pra descer 30 cabeças ao mesmo tempo? Ele falou, ele não tinha ainda limite de número de pessoas online. Mas provavelmente acho que a party não vai chegar a 30 cabeças, deve chegar a umas 10, 16 pessoas. Cara, se chegar a 16, imagina 16 de wingsuit, todo mundo. Imagina 16 de wingsuit tentando passar no buraquinho da pedra assim, ó. Nossa, mas vai tupir, velho. O que que acontece? Olha, o legal é que dá pra você, tipo, depois que você faz a parada, a qualquer momento você pode pegar e rever tudo que você fez em qualquer ângulo. Sim. É porque o legal é que você tem vontade de subir uma montanha, por exemplo. Eu tenho vontade de subir uma montanha, tu tem? Eu tenho, mas no Rio de Janeiro é perigoso. Não, não, as montanhas de lá são meio esquisitas. Aquelas montanhas lá são mais gostos e ricos. Não, é que você sobe a montanha e tem os traficantes lá em cima. Não, não é essa montanha, meu querido, é outra montanha. Por exemplo, não tem como. Eu tenho vontade de praticar esportes radicais também não. Então nesse jogo dá pra você se esborrachar e não vai morrer. Isso é verdade. Isso me lembra muito o jogo do Jackass, tu lembra? É bem importante não morrer. Que tu chegava e se esborrachava com os caras. Sabe qual é a parada de te contar? A semana passada agora eu tava pensando assim em casa. Pô, mano, na moral, um dia eu vou pular de wingsuit. Deve ser mó legal. Aí eu liguei a TV, tava no jornal. Na hora, assim. Sério, eu pensei na hora. Jovem morre no Rio de Janeiro pulando de wingsuit na Pedra da Gávea. Isso é na hora que eu pensei. Na hora que eu pensei. Deus tá te falando algo. Aí eu fiquei assim, né? Aí passou toda a matéria. Falou a história do cara. Falou assim, inclusive 17 já morreram pulando da Pedra da Gávea. Falei assim, ah, não vai dar não, nego. Não, não dá. Melhor esperar um jogo e pá. Aí cheguei aqui e já tava o jogo. Já tava o jogo. Olha só que legal. Então, meus queridos, eu vou finalizar esse vídeo aqui de feedbacks dos youtubers brasileiros aqui na E3. Queria agradecer o seu Damiani, meu amigo, minha paixão. Tamo junto aqui. E se você quer mais algum feedback, espera aí no canal que com certeza tem trailers, tem desenvolvedores falando sobre os jogos, tem tudo, meus queridos. Então deixa aquele like gordo. Se vocês querem mais vídeos igual esse daqui, se inscreve no canal. E comenta. Isso daí, tem que comentar. Fala essa pergunta que a gente tá respondendo, hein? O time da Ubisoft tá respondendo tudo aí, não é não, nego? Respondendo tudo show. Então tamo junto direto da E3. Valeu! Uh! Tchau! Tchau! Tchau!